Bom dia, seres gratos! Vamos para mais um devocional aqui no canal Seja Grato Sim, onde nós estamos trazendo o tema central, Renovando a Mente para uma Vida Transformada. Então, para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Gaia, sou terapeuta de expansão da consciência, sou mentora de mentalidade e eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência para que você possa fortalecer a sua fé e se reconectar com essa fonte divina que habita dentro de você. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido para que você se inscreva e ative o sininho, porque assim você recebe as notificações de vídeos novos e já aproveita que você está aqui, deixa um curtir nesse vídeo, compartilha esse conteúdo com alguém e no final, se fez sentido para você, aproveita e já deixa um comentário porque isso ajuda muito o nosso canal, ok? E o nosso devocional desta terça-feira é sobre identificando pensamentos enganosos e o versículo que eu vou trazer para vocês está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte Gente, nessa parte está presente o primeiro princípio universal, que é o princípio do mentalismo, onde tudo começa na mente, tudo é mental, o todo é mental e a nossa mente é um campo de batalha, onde pensamentos podem nos levar para mais perto de Deus ou nos afastar dele E muitas vezes nós permitimos que mentiras sobre nós mesmos, sobre os outros ou até mesmo sobre o próprio Deus se instalem em nosso coração, moldando as nossas emoções e as nossas ações E essas mentiras podem vir de experiências passadas, da cultura ao nosso redor ou até mesmo de inseguranças que nós vamos alimentando E o versículo de hoje nos ensina que precisamos identificar esses pensamentos enganosos esses pensamentos limitantes e confrontá-los com a verdade divina, com a verdade de Deus E isso, gente, exige discernimento espiritual Exige um compromisso ativo de não aceitar como verdade tudo o que pensamos ou sentimos Quando levamos os nossos pensamentos cativos e os tornamos obedientes a Cristo experimentamos uma libertação que nos aproxima do propósito divino para a nossa vida Então este devocional nos convida a questionar e analisar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus Ele nos lembra que nem todo pensamento é verdadeiro E que temos autoridade para rejeitar aqueles que não estão alinhados com a vontade de Deus Nós podemos rejeitar todo e qualquer pensamento que não estejam alinhados com a nossa essência Então tire um tempo hoje para observar os seus pensamentos Identifique aqueles que trazem dúvidas, que trazem medo, que trazem desânimo E pergunte-se Este pensamento está alinhado com o que Deus diz sobre mim? Este pensamento está alinhado com a minha verdadeira essência? Depois encontre uma passagem bíblica que confronte essa mentira E declare sobre essa mentira uma verdade, mas uma verdade em oração Por exemplo, se você se sente insuficiente Lembre-se do versículo que está em Filipenses 4, versículo 13 que diz Tudo posso naquele que me fortalece Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração Pai, sei que nem todos os pensamentos que passam pela minha mente vêm de Ti Ajuda-me a discernir o que é verdadeiro e alinhado à Tua palavra Dá-me força e sabedoria para destruir mentiras que tentam se levantar contra o Teu conhecimento Quero levar cada pensamento cativo e torná-lo obediente a Ti Vivendo em liberdade e em verdade Em nome de Jesus Amém Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, ao identificar pensamentos enganosos Substitua-os pela verdade A sua mente deve ser renovada constantemente E com isso a sua vida é transformada Eu finalizo por aqui Beijos no coração de cada um de vocês E até o nosso próximo encontro Beijos no coração de cada um de vocês